Eu comprei o famoso temaki frito pra comer Eu paguei uma bagatela de 76 reais Por favor, façam que isso seja gostoso Eu amo comida japonesa e eu acho que temaki não tem como fugir disso O cheiro é muito bom Olha como ele veio Eu não sei se foi eu ou se foi vindo pra cá Mas ele destruiu um pouco Vamos colocar um pouquinho de molho tare Que é esse que o pessoal geralmente passa pra comer Estão preparados pra esse evento Ai que delícia Jesus amado Mmm Tchau Tchau